Salve galera do canal, aqui é a continuação desse jogaço aqui, Michael de Teixeira de Freitas, dá pro Vitor matar duas bolas, aqui é dois mil cada um na série quem faz quatro, quatro mil pra quem faz quatro, o Vitor já ganha duas séries, e agora eu troquei as outras séries que estão aí no canal, foi filmado pela lateral, e agora eu troquei, liberou espaço aí na frente da mesa, e eu troquei de posição aí, pra vocês terem uma posição de frente pra mesa, que eu acho até melhor do que da lateral. Não, tá outro, lives do Vagnão, lives do Vagnão Araraquara, bom galera, agora o placar vai lá pra baixo, belezinhas, espero que vocês tenham gostado assim, do jeito que tá aqui ó, Aqui essa imagem aqui, eu acho que é melhor, né, tem gente que prefere essa, tem gente que prefere a outra, qual o nome do seu canal? Eliano Sobral Ah, Eliano Sobral, a gente já se conhecia, mas não lembrava O canal que quem tá narrando aqui do lado é Eliano Sobral, é do Ceará Galera, a outra posição tava melhor, eu sei, mas eu vou colocar aqui, tá, que o pessoal, a maioria prefere aqui embaixo Deixa eu ver aqui Agora nós estamos de frente pra mesa Vou até abaixar um pouquinho aqui Galera, tá bom o zoom assim Eu sei que o Acho que eu vou tirar até esse Vou tirar até esse Vou tirar até esse Eu vou colocar as especificações do jogo Tá Vou até dar um pouquinho mais de zoom Eu tirei até o O QR Code do PicPay Depois eu ponho novamente pra quem quiser doar pro canal, beleza? E eu tô com a outra live aberta lá Pra trazer o pessoal pra cá, ok? Galera, lembrando, o pessoal que tá chegando agora, tem gente perguntando E aqui galera, vocês vão conferir o lançamento Do taco do Maico de Teixeira de Freitas Já temos os modelos à venda aqui nesse número Só entrar em contato, o taco está lindo E é lançamento da Maxi Tacos Galera, esse dia tinha muita pergunta a respeito do canal do YouTube Que tinha sido hackeado Então, às vezes tá um pouco repetitivo aí na narração Mas como tinha muita gente perguntando a respeito Eu tinha que responder os inscritos que estavam ao vivo Beleza, galera? Peço desculpa pra vocês Por ter ficado muito repetitivo aí Galera, como é que tá a imagem, o som aí? Me falem aí Ainda não Ainda não Abri um canal hoje Não Aí eu sei que é o cara da Rússia É, logo ali É, eu vou mandar as coisas tudo pro YouTube Ver se conseguiu recuperar Tem muito vídeo Eu não sei enxergar esse cara Não sei Ele já é uma coisa mais difícil Porque os caras já fazem daquele jeito, sabe? Eu mandei pro YouTube, entendeu? Não Obrigado pela força aí Vocês aí estão sempre ajudando a gente Isso aqui, ó Anima a gente a continuar A continuar o nosso trabalho Eu sei que tem muito fã aí Eu vou falar a verdade pra vocês Nessa semana aí Eu acho que quase que eu entrei em depressão aí Porque tava Eu tive resposta do Google pra lá e pra cá Achei que eu ia recuperar o canal Não recuperei E tive que mandar tudo de novo pro YouTube Tenho que esperar a semana que vem Pra esperar a resposta deles Mas Eu tô vendo Como eu gosto de Sinuc Eu entro nas outras lives Eu tô vendo que o pessoal Eu tô vendo que o pessoal Tá perguntando muito por mim Nas outras lives Então Então eu acho que eu devo Também isso ao público E aos meus patrocinadores também Mesmo Eu tá no Sem Canal Alguma coisa assim Eu tenho que dar uma satisfação Pros patrocinadores E pro meu público Né? Que tá cobrando Cadê Vagnão? Eu quero o Vagnão narrando E tudo mais E eu sinto Até uma dor no coração Quando eu vejo isso daí Nas outras lives aí Tá? Então nós estamos aqui Mesmo contra assim A minha vontade Eu não tinha muita vontade De vir pra cá hoje não Porque Porque foi muito chato Isso daqui aconteceu com o canal Mas vamos pra frente Vamos curtir o jogo aqui Que vai ter muito jogo bom hoje aqui E eu peço pra vocês Que estão chegando aí Já se inscreve no canal Já deixa seu like Tá galera? Deixa seu like E que já ajuda o pessoal A achar o canal A hora que for procurar Porque o canal do zero Você até digita lá Lives do Vagnão E não aparece nada Beleza Dá jóia E aqui galera Os modelos Vermelho Das canisetas Da Papaguara E os bonés Do Mestre da Sinuca Papaguara Esse boné É um boné de caveirinha Então quem tiver interessado Só entrar em contato Nesse número aí Que temos três modelos de boné E três modelos de camiseta Fora os modelos de tacos Da Papaguara Do Michael E do Baianinho Só entrar em contato Nesse número aí Que você terá todas as informações Pertinentes aos produtos Ok Frete Preço Modelo Entre em contato aí Você vai ficar sabendo De tudo Até no placar Tô me perdendo Ai 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 Vitor Bom galera Agora vocês vão ter a narração Plena do Vagnão de Araraquara É É o Vitor tá passando a carreta no micro Verdade A outra live tá aberta lá galera Mas tá aberta só pra Pra trazer o pessoal pra cá Beleza Valeu Gilson Caldeira Obrigado viu Obrigado Isaac Kaki É galera Hoje Hoje eu não sou mais um canal Não sou mais um canal Que tá começando do zero Graças a Deus Por isso que nós já temos Mais de mil inscritos Em um dia né O pessoal Eu já tenho uma legião de fã Graças a Deus Né Que Você vê o outro canal Que eu abri do meu filho Que eu abri não Que eu fiz live do meu filho Já tá com 20 mil inscritos E Se Deus quiser Vai dar tudo certo Pelo menos Aconteceu uma coisa de boa De todas essas coisas É que o O aplicativo parou de travar Tamo com quase 4 horas de live E fiquem ligados Que acabando aqui Esse jogo aqui Nós vamos abrir outra live O Baianinho tá doido Tá doido pra entrar nesse jogo aqui Você entendeu Agora não sabe quem mais gosta do jogo Se é o Baianinho Se é o Michael Se é o O Vitor Então fica difícil Bom galera Levantei um pouco a câmera Galera tá boa a imagem assim O zoom tá assim Tá legal Esse jogo aqui gente Ah eu esqueci de pôr o partido aqui Eu troquei de Eu troquei a A câmera tava do lado E eu esqueci de pôr o partido Eu vou colocar aqui agora Tá E que é isso Eu vou acertar o placar já já Vou acertar o enunciado aqui Do jogo aqui Obrigado O que é isso? Pronto galera, tá pequenininho aí embaixo, mas vou tentar, só um minutinho, só um minutinho Pronto, agora eu acertei tudo bonitinho, já tá a explicação, só falta acertar o placar do... Falta só acertar o placar do Michael aqui, 3x2 Pode falar É, aqui o Victor enfiou 3 séries no Michael aqui hein galera E aí E aí E aí E aí E aí Fala rapaziada do canal, Tonio Marcos Pedro Marcos, acho que foi dar uma jantada né Boa noite a galera ligado na live aí Antônio Alves, Pedro Miguel Ué, não foi embora? Comer uma carona Desistiu? Ah, aí que tá certo A licencinha pra nós aí, pra... Opa A licencinha pra nós trabalhar aqui agora Vam lá galera Vamo lá galera Vamo lá galera Pronto galera, agora sim Vem tá certo Que que é isso é o... Ahn? Foi Bom galera, eu acho que essa série aqui Tá um a zero pro Victor, eu dei um pulo ali pra desligar Outra live Onde eu compro as camisas do Baianinho de Mauá Olha, a do Baianinho eu não tenho, mas eu tenho a da Papaguara O Pedro Miguel tá aí flodando a live aí É só entrar nesse número que tá aí embaixo do logo do Vagnão Araquá Do lado direito inferior aí, beleza? O Maicon é insistente nesse jogo aí O Baianinho tá louco pra entrar nesse jogo aqui O pessoal tá perguntando do Baianinho, gente O Baianinho tá doido pra entrar nesse jogo aí Mas o Maicon não larga o parceiro Já fez a diária já? Já fez a diária já? Já fez a diária já? Eu vou ver quanto que tá esse jogo aqui Eu acho que tá um a zero Vou zerar o placar aqui O Maicon começa a reclamar que não tá dando sorte Mas porque o partido deve ser Mais puxado do que ele pode dar, entendeu? Matar duas É, puxado, né? É, puxado, né? Vim, vim, vim É, galera, aqui nesse jogo 3x0 pro Victor O Victor tá ganhando 6 mil nesse jogo aqui Aqui é 4 mil pra quem faz 4 Mas é 2 mil de cada Então, cada série que o Victor ganha Ele ganha 2 mil E essa série aqui Alguém ganhou a primeira Eu vou ver quem que ganhou aqui Tá ganhando 3 séries É 2 mil de cada, né? 4 mil, 2 mil de cada Eu vou me informar quanto tá essa série aqui, tá? Deixa eu acabar essa série Acabar essa partida aqui Eu me informo aqui Galera, o pessoal que tá perguntando Qual o canal oficial Seu até a recuperação do antigo canal Esse daqui, tá, gente? Então já se inscreve nesse daqui Ó, o Jean Jesus falou que tá 1x0 pro Victor Eu acho que é isso também, viu? Ai, ai, ai Bola bem jogada Mas não deu conta O Pica-Pau soltou a voz Porque o Pica-Pau tá apostando no Victor Olha lá Olha, tá fazendo até dancinha Já com 3 paradas de frente Ele tá percebendo que o jogo não tá bom pro Michael Valeu, Many Things Eu vou tentar aqui Mas eu acho que é Como é que fala? Eu vou tentar aqui Mas eu creio que é Eu limpei a lente aqui, gente Mas eu creio que é porque eu tô fazendo a live em HD Não tô fazendo em Full HD como eu fiz semana passada Que a internet ajudou 4G semana passada tava bom Vou ver se Vou limpar um pouco a lente aqui Pronto Se for a lente já tá resolvido o problema Beleza, Many Things? O Bairinho tá no salão esperando Inclusive Liberar parceiro aqui pra ele jogar Viu, gente? Esse mesmo partido ontem o Michael deu 4x0 no Victor É mesmo? Eu não tava sabendo Eu não vi esse jogo ontem Apesar de que Os canais que eu tô inscrito Eu tô inscrito pelo canal oficial do Vagnão Tô inscrito em todos os canais Né? Então como eu fiquei sem o canal Às vezes o canal do meu filho ou esse daqui Não tem todas as inscrições Então eu não achei esse jogo ontem Tiago Ramos Voltamos na live, hein, gente Já temos quase mil pessoas Com um canal que eu abri hoje Tá ótimo Tá maravilhoso, hein, gente O Victor parou de tanto apanhar Então esse jogo foi no Esse jogo foi no Foi lá no Cabeção ontem, então, né? Ai, que branco infeliz que foi essa do Michael Quanto? Olha, o Michael leva o suicídio, viu, gente? Tá aí nas especificações Será que faltou força nessa bola aí? Vocês estão em que lugar de Jundia aí? Ó, nós estamos aqui No Rancho do Amauri Ê, que é isso, mãe Quanto tá essa série? Ó, Victor Um a um? Um a um Um a um tá essa série, galera Um a um, galera Jogasse, hein, gente Quem não deixou seu like Passa daí Já deixa seu like aí Pra não... Pra gente ter mais gente na live E ter mais gente inscrito aqui O pessoal já ficar sabendo do canal novo Do Vagnão Araraquana E fiquem ligados que hoje vai ter mais live É... Amanhã também o jogo vai rasgar aqui Eu acho que o jogo vai até de madrugada aqui, ó O Lorim de Fortaleza tá por aqui, cara Capaz de... Capaz de armar algum jogo com o Baianinho Daquele jogo 4x4 O que que é isso, velho? É... É um cavalo esse Victor A bola que ele matou É... 2x1 pro Victor nessa série, hein, galera Então, se eu falei que o jogo tava meio ruim pro Michael Então é hoje Se ontem o Michael ganhou Tem que jogar o mesmo jogo mesmo Júlio Césio Tô perguntando notícias do Júlio Césio Júlio Césio Conversei com ele essa semana Ele também se lamentou Comigo também Porque Ele também tem muitos vídeos no canal E se acontecesse com ele Ele já se sentia na pele Quem tá do meu lado aqui, galera É o do canal Eliano Sobral Do Ceará O Baianinho está aqui E tá a jogo, viu, gente O Baianinho tá doido pra entrar aqui Ele só não entrou aqui nesse jogo Porque não deixaram Esse jogo aqui, gente A live Nós estamos com 4 horas de live Essa live aqui E... Estamos com 4 horas dessa live E o Baianinho Esse jogo começou Baianinho e Victor Jogaram 4 mil na série O jogo já tá aí É só voltar a live Se quiser ver Empatou o jogo O Baianinho foi pegar um espetinho Enquanto ele foi pegar o espeto lá Essa é a vantagem do cara que leva o suicídio E o Michael pegou o parceiro aqui do Baianinho Ele falou Pô, eu não fui pegar um espetinho Rapaz, descaiu tanto assim Dois a dois nessa série, gente Estão falando que é o Gerard Depardieu É o Alemão de Limeira aqui Carlos Murilo Obrigado, Carlos Murilo Bem-vindo aí Obrigado, Sérgio Ortiz Nós estamos com um novo canal Por enquanto Se Deus quiser Vamos recuperar o outro Ai, ai, ai Não, o Michael não é assim E não tem jeito Que se o Victor matar Ah, mas a bola não tá tão dentro da boca A bola precisa pegar bem A gente vai ter que jogar esses seis aqui Pra matar os seis Mas não pro seis ficar na boca Ele vai ter que forçar um pouco Pra Branca vir aqui pra preparar o cinco Se ele jogar essa bola devagar É perigoso ele não matar Olha, com força já não matou Ai, meu Deus do céu Essa bola só ia cair com força mesmo O pessoal tá pedindo o jogo do Gavetinha Que bola mal jogada do Michael, hein, rapaz Rapaz Que bola mal jogada do Michael, hein O Baianinho tá jogando com o João Neto disso aqui Olha, pessoal Dois a dois Dois a dois Não, é quem faz quatro Só se mudaram Tão falando aqui que o Baianinho tá jogando Não, o Baianinho não está jogando só Se estiver jogando lá fora Mas eu tô vendo o Baianinho daqui Tá lá fora Salve pra Cruel e Ronaldo Valeu Rafael Lagamba É, pessoal Pessoal que tá aí Que participa dos grupos de Sinuca Dos grupos de De Facebook De WhatsApp Compartilha aí Rapaz Essa Olha, o Vagnão ontem O Michael ganhou nove mil Do Victor nesse jogo É, eu não vi isso daí não Então Então O Victor tem que ganhar Mais uma série aqui Pra forrar um pouquinho aí Que aqui eu acho que é dois mil cada um O Victor ganha mais uma Olha lá Estão informando aqui Em cinco mil Em menos de cinco minutos Do Katrina O Michael O Victor ganhou um Bom galera Vou lembrar de pedir o like Pra vocês E pedir pra vocês Se inscreverem no canal Eu vou pedir o like Aqui já no meio do jogo mesmo Essa bola não vai pra dentro Não vai fazer tanta diferença E eu tô deixando a live Bem comprida mesmo Galera O pessoal ir chegando Pra poder achar a live Beleza A bola ficou boa pro Victor A branca nem conseguiu O Michael não conseguiu nem colar a branca É um cavalo esse Victor Que que é isso Victor Olha Três a dois Pifor na quarta série Aqui o Victor Tá dando chocolate no Michael Aqui O Michael Abraço de Ribeirão Vagnão, você vai conquistar um milhão de inscritos Valeu Vinícius Silvas Estamos de volta aqui, vai ter bastante live Hoje, amanhã Vamos fazer desse, se eu conseguir recuperar O outro canal A gente faz do outro E se Deus quiser Vocês não vão ficar sem a Sem a transmissão e a narração Do Vagnão, eu já viciei nisso também Ih rapaz Já tá só duas aqui do Vitor Tudo por Vitor fazer 4x0 É só matar essa Eu vou falar pra você, essa daqui de 10 bolas O Vitor mata as 10 9.9 É, não teve jeito não 4x3 4x0 O Vitor deu um chocolate no Michael Eu acho que o Michael Até largou o jogo aqui, viu gente Ô Você enfiou 4x0 no Michael, o Michael nem se mexeu O que que aconteceu aí? Na primeira série ele fez 2x0 Eu consegui buscar ainda Porque ontem eu perdi 6 mil Perdi nesse jogo Mas é isso aí Cada dia é um dia diferente Gostaria de agradecer meus patrocinadores Biscoitos Papaguara Aquecedores Real Park Comércio de Carnes Mesquita E o canal do Paulo Meu amigo Paulo Que tá filmando ali O Mundo da Sinuca Se inscreve lá no canal dele Que tá me patrocinando Deixa o like aí no canal do Vagnão Vamos se inscrever aí É isso aí, tamo junto Vamos ver o que que vai ter aqui ainda hoje O Baianinho já tá aqui na espera, gente Olha lá Olha o tempo do nosso jogo de novo Eu vou jogar com o Vitor Ô, eu vou jogar com o Vitor Ô, Michael, vem cá Ô, galera Eu tô sentindo que o Baianinho tá sentindo mal comigo, viu Ele não quer mais jogo, eu acho Tô sentindo isso aí Eu vou jogar com o nosso parceiro Vitor Depois o Baianinho tá jogo Vou pegar o Vitor e o... Eu vou jogar com o Vitor